Ninguém aqui culpa a guarda, mas culpa sim o prefeito, viu? Com essa política agressiva, não cria uma frente de trabalho pra ninguém. Se andar pela cidade toda, são cadeiras na calçada, tapando toda a calçada. Essa apreensão que o prefeito tá fazendo, eu até concordo, mas ele tem que fazer uma coisa, ele tem que fazer uma associação de moradores pra que bota a barraca na lava, com lonas iguais, dando o crachá pros usuários, pra que não se misturasse com outras pessoas que viessem de longa distância. A gente tem convivido dia a dia com a dificuldade de tentar trabalhar, de ser o que a gente é, e de fazer valer os nossos direitos, porque todo homem tem direito ao trabalho, e esse direito não tem sido respeitado pelas prefeituras da maioria das cidades.